Se você estiver em busca de um passeio super veloz pela Vila Sombro, então risco alto é a corrida ideal. Tudo começa bem aqui no castelo do Barão Von Rose. Calma aí, Estácio. Tem uma notícia. Uma fonte próxima ao Barão Von Rose disse que na verdade o castelo é dos pais dele. Um momento, Vivi. Chegou outra notícia. O Barão Von Rose respondeu para a irmã dele a Aracnorella, pare de dizer aos outros que eu moro com os meus pais. Você fede. Ponto final. R.N. garante todos os detalhes dessa disputa entre irmãos. Mas, por hora, vamos voltar à corrida. E vamos lá! Oregaço preparado! Oregaço preparado! Serpentina! Serpentina! Conseguindo o Deathland! Posição de liderança! Você tomou a liderança! Me deu pé! 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 Você não pode! O seu peito está ótimo! As nobres e as vidas! As nobres e as vidas estão prontos! As nobres e as vidas estão prontos! Continuem na pista, jovem! Acredita! Bate! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Esses são as vidas! Espere! 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 Tchau, tchau.